Há quatro anos atrás nascia Calisto, um foguete preparado para três quilômetros a ser lançado na Spaceport America Cup 2019. Seu lançamento foi um sucesso. A primeira vez que um paraquedas abre e temos uma recuperação. 2020, 2021, pandemia. Mas, mesmo à distância, o projeto Júpiter não parou o desenvolvimento técnico do controle ativo. Hoje, testado em voo no foguete Nix. Da integração eletro-rec para a ejeção do paraquedas em dois estágios. Da aplicação de materiais compostos para resistência mecânica e performance aerodinâmica. O Payload Earth Horizon Sensor. Para a detecção da altitude do foguete e a propulsão híbrida. A partir da qual nasceu o Julo 2. Desafiando todos os limites de uma equipe recém-formada. Mas, obtendo a melhor performance. Recuperação nominal completa. Quebrando todos os recordes no desafio espacial latino-americano, LASC 2022. Juno 3 reúne as melhores inovações e uma equipe dedicada. Que está prestes a ver mais um lançamento feito após quatro anos. Na maior competição de foguetes do mundo. A Spaceport America Cup. A Spaceport America Cup. Legenda Adriana Zanotto